Vou contar uma história aqui pra vocês. Havia uma vez um jovem chamado João, que tinha um grande sonho de abrir seu próprio negócio. E ele sabia que pra alcançar esse objetivo ele precisava de um bom plano, bem estruturado. Então ele começou a estudar o mercado, fazer pesquisas de mercado, elaborar um plano de negócios, definir as etapas que ele precisaria seguir. João gastou meses planejando cada detalhe, desde a localização do seu negócio até a estratégia de marketing que ele ia usar. Ele sabia que precisava ter tudo bem pensado pra ter sucesso. E aí finalmente, depois de muito trabalho e planejamento, João abriu sua empresa. Tudo foi bem ali no início e ele tava bem animado com os resultados que ele estava obtendo. No entanto, logo começaram a surgir problemas que ele não tinha previsto no seu planejamento. Um dos principais problemas que o João enfrentou foi a falta de capital de giro, pra manter ali a sua empresa funcionando. Ele não tinha previsto o tempo que ele levaria pra começar a obter lucro. Ele não tinha reservas financeiras suficientes pra enfrentar essa situação. Esforçou ele a buscar empréstimos bancários, aumentou o seu endividamento, e além disso ele também enfrentou dificuldades pra contratar funcionários qualificados e teve problemas com fornecedores. João percebeu que apesar de todo o planejamento que ele havia feito, ainda havia algumas lacunas em sua estratégia. E aí ele aprendeu que planejamento é uma etapa crucial pra alcançar seus objetivos, mas também é importante estar preparado pra lidar com imprevistos e poder ali ajustar o plano conforme necessário. Com o tempo, o João conseguiu superar esses desafios e a sua empresa começou a prosperar. Ele aprendeu a importância de se planejar, ser flexível o suficiente pra ajustar o plano necessário, sabe? Não se apegar demais com aquele primeiro planejamento. E a história do João acaba sendo, sim, um ótimo exemplo de como o planejamento é fundamental pra alcançar seus objetivos e garantir o sucesso a longo prazo. Nos investimentos é a mesma coisa. Se você não se preparar a entender qual é a situação atual, o que você precisa fazer pra dar certo, você pode cair com a cara no chão ali. O exemplo do João foi fictício, pra ilustrar aqui um conceito, mas agora eu vou contar uma história real. Ronald Reed, o norte-americano, que nasceu em 1921 em Dummerston, Vermont, lá nos Estados Unidos, como eu já falei. Ele cresceu em uma família humilde e teve que trabalhar desde cedo pra ajudar a sustentar a família. Depois que ele terminou o ensino médio, Ronald serviu o exército durante a Segunda Guerra Mundial e voltou pra sua cidade natal. Ao longo dos anos, o Ronald trabalhou em diversos empregos simples, como frentista de postos de gasolina, operador de máquinas em uma usina. Ele nunca teve um salário alto e ele viveu de maneira frugal, economizando tudo que ele podia. Quando ele se aposentou, o Ronald se tornou muito conhecido na sua cidade por sua humildade e gentileza, mas poucos sabiam que ele havia acumulado uma grande riqueza. Ele era conhecido por dirigir um carro antigo desgastado, vestir roupas simples, fazer compras em lojas de segunda mão. Quando ele morreu, em 2014, aos 92 anos, a sua família e amigos ficaram surpresos ao descobrir que ele havia acumulado uma fortuna de cerca de 8 milhões de dólares. Ele havia deixado uma parte de sua riqueza para instituições de caridade locais e o restante todo pra sua família. Ronald havia investido cuidadosamente o seu dinheiro em ações de empresas bem estabelecidas, como Walmart, IBM e também possuía alguns títulos do governo. Ele aprendeu sobre investimento lendo jornais financeiros em sua biblioteca local e, ao longo dos anos, construiu uma carteira diversificada de investimentos. A história de Ronald Reed é um exemplo notável de como a humildade, frugalidade e paciência podem ajudar a construir riqueza ao longo do tempo. Ele não tinha formação em finanças, não ganhava um salário alto, mas, ainda assim, conseguiu acumular uma grande fortuna simplesmente vivendo abaixo de suas possibilidades e investindo cuidadosamente o seu dinheiro. A sua história mostra que, com planejamento financeiro e disciplina, é possível alcançar grandes objetivos financeiros, mesmo sem ter uma renda alta. E aí eu te faço uma provocação. Qual que é a sua situação financeira hoje? Já parou pra pensar? Mas pensar, sim, no detalhe. Porque, quando a gente pensa rapidamente, às vezes a gente tende a achar que tá tudo bem, né? Mas entender a sua situação financeira atual é fundamental por várias razões. Primeiro motivo aqui, planejamento. Ao entender a sua situação financeira atual, você pode fazer um planejamento financeiro mais realista e alcançável pra atingir seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Segundo motivo aqui, identificar problemas. Se você compreende a sua situação financeira atual, isso ajuda a identificar problemas financeiros, tais como gastos excessivos, dívidas elevadas, falta de poupança, entre outros. Saber identificar esses problemas é o primeiro passo pra resolvê-los. Outro ponto aqui, tomar decisões informadas. Com uma visão clara da sua situação financeira, você pode tomar decisões financeiras mais informadas e estratégicas. Por exemplo, você pode decidir se é melhor pagar uma dívida pendente ou investir seu dinheiro em uma oportunidade de investimento. Mais um ponto, controlar suas finanças. Compreender a sua situação financeira permite que você controle suas finanças de maneira eficiente. Você pode monitorar seus gastos, poupanças, investimentos. Isso ajuda a evitar surpresas desagradáveis e a manter-se dentro do seu orçamento. E o último ponto, planejar pra emergências. Entender a sua situação financeira ajuda a se preparar pros imprevistos, como uma perda de emprego, doença, problema familiar, entre outros. Isso ajuda a ter mais tranquilidade e segurança financeira. Por essas razões, entender a sua situação atual é um passo importante pra uma vida financeira mais saudável e sustentável. Por isso a gente vai falar na próxima aula sobre reserva de emergência. Como funciona, qual que é o conceito e principalmente qual que é a importância desse conceito. Parece simples e básico, mas sem ele a gente não consegue dar o próximo passo.